Torcedor São Paulino, no dia 31 de outubro, não quebre nenhum espelho, não abra guarda-chuva dentro de casa, não passe embaixo de nenhuma escada, não cruze com gato preto, porque dia 31 é Halloween e tem Universidade Chile e São Paulo pela Copa Bridgestone Sul-Americana. Não deixem-se gozar e garanta sua torcida. Hoje, ao vivo, 9 e meia da noite. Tchau.